Depósito Central, o forte aqui do Depósito Central, a Leida estava explicando, era tinta, né? Você sempre trabalhou com tintas? Nós trabalhamos fortes em tinta em 14 anos. Nossa, agora o que eles estão fazendo? Estão trabalhando também com material de construção e de acabamento. Então, ó, daquele lado você encontra toda a parte de piso, a parte de louças. Você tem tudo aqui, né? Tem tudo para acabamento e continuamos forte em tinta. Facilita pagamento. Eu vou mostrar outros produtos e é claro que vamos falar de tinta também. Vamos começar aqui, ó, o produto da Telco. A Telco trabalha com alarme, alarme de proteção. Então tem vários, desde os mais simplesinhos, que seria, ah, disparou, que seria o de maçaneta. Leva para lá, tá? Até os outros, olha aqui. Por exemplo, o sistema, você viu? Você viu como é que funciona? Eu quase que tive uma parada cardíaca aqui, Ale. Não sabia que eu estava ligado. Esse daqui, ó, o sistema 2000, vem completinho. Detetor de movimento, aqui a central, o adicional, mais sirene, mais os sensores, adaptador, 60 metros de fio. Você está fazendo o quanto, Ale? 21324. É o kit 2000, tá? Ele facilita, eu vou falar já já como é que ele facilita. Aqui, ó, rejunta tudo colorido, para o pessoal deixar o piso coloridinho e tal. Um pacote como esse aqui, de rejunta tudo colorido com 1 quilo, você leva por R$ 1,40. R$ 1,40. R$ 1,40. Agora aqui, ó, vou mostrar. Tinta Metalatex Acrílico. Esse baita latão tem 18 litros. Acrílico fosco da Metalatex está saindo por R$ 69,01. R$ 69,01. Esse R$ 1,01 tem que trazer mesmo, né? Esse é o lucro. Esse é o lucro. Aqui, ó, você tem esse produto, escada da SBA. Essa escada é muito legal, ela é toda de alumínio. Você tem vários tamanhos, tá vendo? Eu vou dar um exemplo de preço do piqueniqueiro. Olha como é leve, quer ver, ó. Estica a sua mão esquerda, por favor, Everaldo. Com a mão ele vai segurar, quer ver, ó. Ó, tudo bem que o nosso câmera é um armário gigantesco, faz halteres, mas é leve mesmo, gente, super leve. O preço dessa daqui, por favor. R$ 23,60. Facilita o pagamento acima de R$ 200 em duas vezes. E dá pra fazer 50% no ar, 50% em 14 dias. Segura. E cheque direto pra sete. Não perca, domingo não abre, mas te atendem durante a semana, sábado inclusive, rua Glicério, 389 Liberdade, fone 279-3144.